O F570 é o notebook gamer que abre o line-up de 2019 da ASUS aqui no Brasil. Ele é importante por marcar a volta da empresa para o mercado gamer budget, né, e também pelo retorno da AMD para os equipamentos móveis. Será que a combinação é suficiente para você? É o que a gente vai falar no vídeo de hoje. E claro, se você se interessar, vão ter links lá na descrição. Aproveita e dá uma olhada no comparador EscolhaSegura, o nosso plugin para Google Chrome e Firefox que compara preços, testa cupons automaticamente e ainda te permite criar alertas para você sempre pagar mais barato. Está tudo aqui embaixo e bora falar de notebook gamer. Para começar, o F570 impressiona pela relação tamanho peso. São menos de 2 kg para um notebook de 15.6 polegadas, com placa de vídeo dedicada e, consequentemente, bateria maior. Ele é realmente muito leve quando comparado, por exemplo, com o Dell Gamer do Salgado, que tem as mesmas dimensões e é 1 kg mais pesado. A construção de plástico, parecido com o metal escovado da ASUS, todo preto com detalhes na cor Lightning Blue, também é bem bonito, deixando ele menos gamer e mais apto a lugares mais sérios. O corpo é fino, com apenas 21.9 milímetros, mas as bordas grossas em torno da tela, comum nesse segmento, não permitem que esse equipamento seja realmente compacto. De qualquer forma, o peso facilita você levá-lo por aí. Ainda vai precisar de uma mochila maior, mas pelo menos não fica com um trambolhão pesado nas costas, ponto positivo para quem também precisa do notebook para a faculdade ou para o trabalho. Ainda pelo corpo, os alto-falantes ficam localizados na parte de baixo e são até que fortes, mas com pouca definição. Nas laterais você encontra três entradas USB, duas na versão 2.0 e outra 3.0. Ele também tem leitor de cartões micro SD, não SD, é micro, que é meio lerdinho, e uma entrada tipo C. Não é um conjunto super completo, principalmente se você pretende jogar com mouse e teclado, que podem comer uma ou duas entradas. Eu acho que poderia ter até uma quarta entrada USB 3.0, teria espaço, já que a tipo C ainda é pouco utilizada para esses periféricos. Mas o que temos aqui já dá para o gasto, se você não usa HD externo para ler arquivos diretamente ou pretende usá-los só para trabalhos simples, mas comuns. Infelizmente, como produtor de conteúdo temos um problema um pouco mais incômodo. A tela, que deixou bastante a desejar. A resolução Full HD pode ser considerada um ponto positivo, mas como esse é um painel TN, as cores são bastante limitadas, alcançando apenas 58% do espectro sRGB. O brilho é fraco, sofrendo bastante com reflexo. Claro que essas limitações não são fora do comum para notebooks nesse segmento e faixa de preço, mas a sua baixa performance nesse quesito poderia me atrapalhar se eu quisesse fazer algo aqui para o canal, editar vídeos para o canal. Como nesse caso eu só estava interessado em jogar mesmo, eu não tive problemas e eu até achei ele bem confortável. Eu passei alguns dias escrevendo roteiros e o teclado e mousepad me agradaram bastante. As teclas são baixas e leves e ainda possuem retroiluminação para dar aquele toque gamer e te ajudar bastante a achar o control no escuro. O mais legal é que ele ainda conta com o numpad bem espremido ali no canto direito, é bastante útil para os planilheiros de plantão como eu. Logo acima disso tudo está a longa saída de ar, o que me leva a outro ponto bastante importante, você quase não sente o teclado esquentar e o seu colo também não sai frito no final do dia. Isso também tem relação com uma reestruturação da parte interna, que basicamente foi invertida para que o processador saia de baixo de onde está sua mão para um local adjacente, onde você não costuma encostar muito no dia a dia. Durante uma jogatina de Shadow of Tomb Raider, o software de monitoramento acusou que a placa de vídeo estabilizou em 90 graus, porém a temperatura na região das teclas WASD ficou abaixo dos 25, só esquentando mesmo na saída da ventoinha de trás e em torno dela. Outros pontos até chegaram próximos dos 50 graus, mas todos adjacentes, ficando numa média de 30 a 35 considerando todos os chassis. E olha, eu consegui rodar o jogo em configurações até que boas, o F570 vem com o processador AMD, o Ryzen 5 2500U e a GeForce GTX Mi 50. Esse é um conjunto pouco usual, é um pouco mais simples até mesmo do que notebooks gamers mais baratos, que estavam no mercado anteriormente. Para resumo de conversa, a 1050 fica até que dentro do esperado quando comparado com os resultados do site Notebook Check para outros modelos. Ele utiliza um outro equipamento da ASUS, que tem o i7-7700HQ junto dessa placa de vídeo para fazer o benchmark. Por aqui o Tomb Raider, no médio, se manteve em 30 frames e até dá para jogar GTA V no alto, mas para conseguir se manter sempre acima dos 60 frames, com isso o melhor mesmo é ficar no médio e quem sabe no low em alguns jogos. Os resultados foram parecidos no Fórmula 1 e no Monster World, onde todos se mantiveram rodando relativamente bem sem a gente ter que descer tanto assim. As travadas mais graves aconteceram nas transições, nas telas de carregamento e na hora de abrir os jogos, coisas que eu consegui resolver em parte com uma nova memória RAM. Aliás, vale uma explicação aqui, mas memória RAM ajudou não pela quantidade, já que ele já vem com 8GB, que é uma boa marca, mas sim porque processadores AMD recebem grandes benefícios ao usar memória RAM Dual Channel, separar ela em duas. Aproveita e já considera um segundo upgrade, trocar o HD por um SSD. Tal como qualquer outro notebook, seja ele padrão ou gamer, a velocidade do armazenamento é lenta e responsável por horas desperdiçadas nas telas de carregamento. Assim como a RAM, você pode mudar esse disco rígido. Inclusive, a gente recebeu o notebook da ASUS junto com o SSD SATA separado, eles já sabiam que o gargalo do computador estava aí. Você pode substituir o HD através da conexão ou adquirir um SSD M.2 para manter o seu HD de 1 TB por ali. No nosso caso, usamos o SATA mesmo e quando instalamos foi aquela mudança da água para o vinho. Eu inclusive já comentei mais a fundo no outro vídeo como ressuscitar seu notebook antigo fazendo esse exato processo. Basicamente, o Windows e os jogos abrem bem mais rápidos e o equipamento ficou bem mais agradável de usar com mais RAM e com SSD. Para aqueles que querem fazer esses upgrades, no entanto, temos um problema. Lembra que eu comentei que a ASUS estruturou as peças internas de uma maneira diferente para ajudar na dissipação do calor? Então, por conta dessa história aí, a placa mãe fica de ponta cabeça e a única peça fácil mesmo de trocar é o HD. Para você ter acesso ao slot de memória ou SSD M.2, você precisa tirar todas as peças do chassi, arriscando arrebentar algum fio ou pior, deixá-los mal encaixados. Te fazendo redes montar tudo para conseguir montar e fechar e ter o mesmo problema de novo. Até mesmo a primeira tampa é um parto de tirar e colocar, por também ter alguns fios que precisam ser encaixados depois. Vale a pena todo esse trabalho só para mudar duas peças? Bom, a verdade é que talvez, né? Instalar memórias extras não é algo tão recorrente e os ganhos na distribuição de calor são consideráveis. O chato mesmo é o perigo de você quebrar algo, o que pode te levar a querer pagar alguém para fazer os upgrades, gerando um custo desnecessário que não existe na maioria dos outros notebook gamers. Só faltou então eu falar da bateria. São três células totalizando 48 watts, valores um pouco abaixo da média. A ideia, como sempre, é que você jogue na tomada, com a fonte de 120 watts que o acompanha. Mas mesmo para trabalhos do dia a dia, sem puxar muito, a duração não é das melhores. Inclusive, eu nem consegui terminar um dia de trabalho com ele fora da tomada, mesmo com o brilho mais baixo. Seu forte, no entanto, é a recarga. Em menos de uma hora, mesmo com você ainda mexendo nele, já dá para carregar mais de 50%, precisando de pouco menos de duas horas para encher 100%. Ah, e apesar de grande, a fonte dele é muito bonita, é um tchanzinho legal para equipamento. Para concluir, o ASUS F570 é uma boa opção de notebook gamer barato. O hardware faz sentido e casa bem, sendo uma boa reestreia da AMD nesse segmento. Com promoções recentes, ele chegou a valores bem interessantes e mais baixos que o Acer Nitro 5, que eu vejo como um concorrente com um pouco mais de processamento e desempenho, mas que é mais pesado e maior. Para mim, vale a pena tentar economizar no notebook e fazer os dois upgrades que a gente comentou, de memória RAM e SSD, com talvez alguma ajuda necessária. Nesse cenário, ele pode ser bem legal ali, perto dos R$4.000. R$3.200, né? Mais upgrade R$4.000, pode ficar uma opção muito interessante. Aliás, tem link para tudo isso aqui na descrição, então se você gostou dele, se interessou por ele, está procurando uma promoção, dá uma olhada aqui embaixo, dá uma olhada no comparador Escolha Segura, para ficar de olho também, e não se esquece de deixar um like se você gostou do vídeo, um comentário para saber o que vocês estão achando e de se inscrever por aqui, porque tem vídeo novo de guia de compra e tecnologia saindo todos os dias. Então é isso, meus amigos, e até mais! E aí Opa! 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 Obrigado.